Fala povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot e com orgulho um tutorial sobre um plugin que eu mesmo desenvolvi conforme a minha necessidade de desenvolvimento de games, para nós trabalharmos com grandes volumes de polígonos na tela especificamente para trabalhar com gramas, colhagens e qualquer tipo de mato. Vocês podem olhar no índice agora para pular os capítulos do tutorial. Instalação. Vocês vão localizar inicialmente a pasta de plugins da Godot no seu sistema. Para quem usa Windows, sua pasta de usuário tem uma pasta Godot com G maiúsculo. Sistemas personagens como MacOS e Linux vão vir na sua pasta de usuário, receber arquivos ocultos e procurar ponto Godot. Lá, todo mundo vai achar a pasta plugins. Em seguida vocês vão vir nesse endereço aqui, no github. Para quem é familiarizado com o github, basta clonar esse repositório diretamente na sua pasta de plugins. Ou fazer o download do arquivo zip. Modo de usar. Vocês vão criar o seu projeto na Godot normalmente. Então, essa aqui é a versão 2 do tutorial, porque eu tive várias recomendações da comunidade. Algumas experimentações que eu fiz em produção realmente mostraram que algumas coisas tinham que ser mudadas. Então, vamos aqui. Para trabalhar, nós precisamos de uma malha que ela seja associada à colisão. Então, vamos selecionar qualquer malha aqui. No menu Mesh. Create Mesh Static Bold. Vamos fazer isso para as outras malhas. O plugin tem algumas limitações. A gente pode trabalhar com malhas com rotações no eixo Z livremente. Quando nós começamos a trabalhar com malhas com uma rotação no X ou no Y, vai acontecer alguns errinhos de posicionamento do plugin. Isso nós vamos ver agora. Para iniciar, vamos em Settings, Editor Settings, Plugins e habilitar plugin. Nós vamos clicar no botão de mais aqui, para adicionar as malhas que tem um Static Bold associado. Vou adicionar todas elas. Vou trabalhar uma em uma. O plugin foi feito para usar o botão direito do mouse. Aqui vocês têm na tela uma pré-visualização do tamanho do pincel. Essa malha padrão que ele coloca só de exemplo é que ela não é exportada no botão final. Mas já serve para nós vermos como funciona os pincéis. Pencil Size. É a área que vai ser afetada. Pencil Stretch. A força do especial aqui na hora de desenhar. Aqui as opções de Crazy, para ir diminuindo o tamanho. E o Erase. Para realmente você apagar. Mas essa escala ali. Define a escala máxima que seu... Objeto... De grama pode ter. Geralmente nós não precisamos passar de um. E aqui tem um controle importante. Elementos de distância. Que é a distância entre um elemento e outro da malha. Eu vou diminuir ele aqui pela metade. Ele cerco que toda a malha foi destruída. Tomem cuidado para não colocar um valor muito baixo e sobrecarregar o PC do usuário. O que vai acontecer é o seguinte. E o que vai acontecer é o seguinte. Vocês vão modelar sua grama. Por exemplo, eu vou modelar uma grama no tamanho... De uma unidade. Eu posso deixar aquela distância entre objetos. Como 0,8. Isso vai fazer com que as extremidades da grama entrem na outra grama seguinte. Vai dar uma aparência homogênea. Agora nós falamos de layers. Clean layers. Clean layers. Por exemplo, se eu tiver uma grama com uma escala muito menor do que a definida aqui... Ele irá apagar-se a grama. Isso serve para fazer uma limpeza... Para evitar que elementos muito pequenos... Sejam renderizados na tela e não sejam úteis na hora do jogo. Cada layer pode carregar uma malha diferente. Vou pegar este mapa 1 aqui. Essa malha já tem um material associado a ela. Eu posso deixar aqui em branco. Eu posso também carregar em uma outra malha... Que não possua um material associado. Ou mesmo subscrever um material qualquer. Eu ativo aqui o uso desta camada. Estabilitou aqui. E vou pintando. O clean layers também vai apagar... Elementos que estejam com uma escala... Menor... Em sobreposição a outros. O que aconteceu aqui. Eu posso adicionar uma quantidade... Enorme de layers aqui. Eu vou colocar aquela planta grande ali. 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 Eu vou colocar aquela planta grande em algum lugar. O posicionamento da gama é meio randômico, também a sua rotação é randômica. Nós também podemos escolher ou não visualizar um layer independentemente. Vamos mostrar para vocês como fica quando tem malhas com rotação. Essa aqui que estava com a rotação não recomendada. Vejo que ele vai conseguir desenhar a grama normalmente, mas... Vai sair aquela coisa bonita, porque a rotação vai acompanhar a matriz principal do objeto. Então uma grama normalmente, qualquer planta, ela cresce em direção ao céu, nunca na diagonal assim. Após concluir a sua edição de grama, você vem aqui no Apply Geometry. Ele vai transformar todo esse desenho nosso em um script final. Reparem que ele criou um Node.js aqui com um script associado. Ele sumiu aqui da tela depois que você ativou o Apply. Vamos fazer assim, salvar a cena. Fechamos ela. Na hora que você abrir ela de novo, todos os elementos vão estar lá. Esses dados são salvos em um pequeno script dentro do editor associado àquele nó. Vocês podem visualizar aqui o código dele. Ele tem essa identificação do arquivo aqui. Tem a versão que é usada depois para abrir o arquivo. E os dados para desenho. Esse arquivo é colocado dentro do editor com a licença Meet que é usada na própria Godot. Então vocês podem distribuir livremente sem que haja nenhum acréscimo ao seu jogo final. Pode inclusive deletar essa parte aqui de licença e colocar a sua própria licença. Esse arquivo final do editor não tem relação com a licença usada no plugin. Isso é completamente independente. Agora vamos supor que você queira abrir um desses scripts para edição de novo. Já que ele está desabilitado aqui por completo. Posso apertar aqui e não vai editar. Eu sei que essa daqui é a instância 1. Eu venho aqui. Quando ele já encontra um elemento já transformado. Ele dá a opção de converter a modo de edição de novo. E pronto. Bom, é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.